Esse é oito giga, certeza? Do Memo. Olha o TV, moleque. Eita, vagabundo! Tu nem fala, tio. Tia quieto. O que é isso? Agora eu sou unido. Filma aí, Gabri. Não me esqueci. Para, Adriel. Ei, Adriel. Ela não consegue segurar a direita. Olha, foca. Não corre. Para, Adriel. O telefone é muito importante. Parou. Parou? Não. Não se preocupe. Cruzler. Cruzler é cruzler. IPT, Cruzler. Supermão, acabou! Rapidinho, ó. Deixa eu abaixar minha tensão. Não é que tá tenso, não é que tá tenso. Atento, genso. Vamos tensão, vai. O único jeito é ficar calado. Não vou falar com bandeira assim. Com ninguém a frente das câmeras, tá bom? Eles são meio mal-humorados. Engraçado, mano. Caralho, adorei! Nossa! Puxa, moleque! É o rei da cabelo. É o rei da cabelo. É o rei da cabelo. Ninguém mais a frente das câmeras. Engraçado, hein? A gente jogou o rei da cabelo. Ani tá se encontrando. Nossa, quem adora vem? Ficou? Ficou. Ficou. Ai, caramba. Olha o sincronismo. Outro! Ai, caramba. Eu ia fazer um scratch depois com o bagulho. Isso é pra quem tava tímido, né? Piritubaciti saindo aí. O que você achou? Pra quem tava tímido, hein? Que é vergonha. O monstros, o monstros. Piritubaciti, isso é Piritubaciti. Isso é Piritubaciti. Tchau, tchau.